Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vlog do Marcelinho Imóveis e eu trouxe uma casa pra vocês muito bonita, muito bonita toda ajeitadinha com piscina, tudo bonitinho, churrasqueira a casa tá muito linda, vocês vão gostar gente aqui no bairro Jardim Regina, tá? vocês vão ver aqui ó, que é pertinho da rodovia também tem mercadinho, bem na rua tem um mercadinho, tá? a rua é asfaltada, vou mostrar a frente da casa vou mostrar a rua pra vocês, tá bom? vamos lá comigo pessoal, essa casa tá saindo 350 mil mas vale a pena, tá? bora lá, pessoal, então ó, como eu te falei ó a casa, né, tá numa rua asfaltada, tem mercadinho, mercearia, né? aí a casa é uma casa meio que, ela tá meio que de esquina aqui assim, sabe? olha a entrada dela com gramadinho bem caprichada a casa, tá? casa muito legal aí pra você que quer morar e também vir passear, tem piscina espaço muito gostoso pra você que tem criança tem cachorro, tem filhos pra você que quer vir curtir a sua aposentadoria na praia olha só que gostoso, gente imagina você colocar o pezinho na grama descarregar a energia estática tomar um sol depois do almoço colocar o pezinho e sentar nessa parte da piscina aqui, pessoal, ó colocar o pezinho, ficar tranquilo tem uma cascata você já queima aquela carninha gostosa, aquela linguiça aurora, aquela picanha olha que legal eu gostei dessa casa, gente, que ela é toda de vidro, as portas são de vidro entra muito sol, olha só vou entrar lá pra vocês verem o piso, pra vocês verem o azulejo tá bem bonita essa casa, gente ó, o piso aqui é a cozinha, estilo americana, tá? janelona toda de vidro, ó janela da cozinha, da de frente pra piscina então se você precisa de um motivo pra lavar a louça a piscina vai te dar um motivo vai te dar um bom motivo pra lavar a louça olhando pra piscina aqui tem um balcão, né? aqui é a sala, a sala também tem um espacinho legal, ó vendo? piso bem bonito, bem fácil de limpar pegar um outro ângulo da sala e da cozinha pra vocês tá vendo? tudo de vidro, pessoal parece aquelas casas de boneca, sabe? muito lindinha essa casa, ó muito bonita mesmo, gente você tem um visu aqui do gramadinho do quintal ó, da piscina você olha aqui pela janela, você tem a graminha muito bonita, tá? vou mostrar pra vocês os quartos, o banheiro aqui tem o banheiro social olha esse piso que chique, gente aqui você não precisa fazer nada na casa, tá? ela tá zerada tem a pia vou colocar um box, né? depois, tal aqui é a sala ó, a sala aqui é um quarto tá? também a janela tá de frente ali pro quintal bem gostoso aqui é a suíte, tá, gente? então são dois quartos sendo um, uma suíte beleza? também ali a janela dá de frente pro corredor pro quintal aqui o banheiro, né? suíte, ó piso também parecido com o do banheiro social já bate muito sol nessa casa, gente bate muito sol mesmo, tá? vou levar vocês lá pro quintal agora porta de vidro, já mostrei o visual, né? tô apaixonado pela disposição da casa, ó toda de vidro você deixa essa porta aberta mas eu vou pela, pela cozinha vamos pro quintal agora vou filmar o quintal pra vocês ó tá vendo, ó tem a piscina tem aqui a parte aqui da graminha e a lavanderia fica lá atrás ela fica meio que de esquina sabe, gente? mas eu gostei demais ó a parte do chuveiro ó o detalhe com piso piso antiderrapante, tá, gente? antiderrapante tudo pensado aí lógico a galerinha vai curtir a piscina pra não escorregar com a molhadeira, né? tá aqui um outro ângulo, tá? aí tem essa área coberta que você pode colocar o seu carro também beleza? e lá atrás a lavanderia olha que legal aqui os cachorros a criançada os adultos que são crianças crianças de mais idade, né? aqui é a lavanderia tá coberta não tá totalmente coberta não, tá, gente? vou mentir pra vocês não mas dá pra fazer colocar alguma coisa aqui pra cobrir a sua máquina de lavar você pode fazer uma hortinha também, ó como ela fica de esquina tem esse espacinho aqui, ó eles deixaram uma grama dá pra você fazer uma hortinha plantar suas os seus temperos aqui colocar um cercadinho se você tiver cachorro colocar os seus plantar seus temperos aqui nessa parte, ó tá? tem piso também muito legal, gente 350 mil casa muito bonita muito bonitinha mesmo tá bom? parece uma casa de boneca, gente muito bonita casa 350 e com a raridade lá no jardim ele plantou um pau pau-brasil ali na frente como é que é, Rô? um pau-brasil ele plantou um pau-brasil ali na frente? já pensou? o louco aí, galera vai de brinde vai um pau-brasil aí pra vocês aí, hein? pessoal, então é isso aí você viu? a corretora Rosângela acabou de falar pra mim o cara plantou um pau-brasil bem aqui na frente raridade, né, galera? muito legal aqui na praia tem muito disso você vai viver muito disso, tá? muita natureza muita tranquilidade tá? e ao mesmo tempo se você quiser um agito você vai lá pro centro tem restaurantes tem tudo lá tem até balada lá no centro tá bom? lá no meu canal do vlog do Marcelinho vocês acompanham todas essas curiosidades, tá? no canal vlog imóveis você acompanha casas à venda todos os dias todos os detalhes da casa na descrição do vídeo inclusive o contato da corretora Rosângela tá bom, gente? então é isso, pessoal não perca tempo chama pra vir visitar essa casa, tá bom? tamo junto forte abraço Deus abençoe e até o próximo vídeo valeu!